A busca do The Scores In The Bones, seria uma cadência em cima do Frigio né, seria em cima do Dm, que é o tom é Bbm, Dm, então seria um Dm, convencional, um pouquinho aumentada depois, a outra com dois tempos para cada compasso, o som menor, sei o 6bbm, e o 5, preparando para o Dm, então a cadência aqui é interessante, porque poucas músicas usam a cadência para o Frigio, né, já que o tom dela é meio menor, depois ela sobe e fica, ela tem três partes, né, menor, depois uma parte que vai subindo, e uma parte que fica mais alegre, que seria a terceira parte, uma intermediária e a terceira parte, todas são iguais, mesmo Sennalega em cima do Frigio também, então Dm, 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 Dm. Ds ta comentado pode ser um A sustenida aqui, 5º D, ou aqui né, modelo de 6, 9. O mais convencional é esse aqui, ou esse, de repente como for tocar a mão direita Só com o menor Caso for normal, o ritmo Com a mão direita, dividindo Aí tem que ser arpejo e polegar Mesma coisa, se eu divido em polegar e o restante da agitação Tem uma variação da música The Scores In The Bones em arpejo Falando em mão esquerda e duas variações de esquerda e direita em arpejo E uma cadência frígio